Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Chama Crioula é acesa na Câmara Municipal. A audiência pública na Comissão de Finanças debate lei de diretrizes orçamentárias para 2022. E ainda, governo e parlamentares discutem estratégias para redução de mortes no trânsito em Porto Alegre. Para isso, o Executivo aposta em ações educativas e estratégias de cidade que possam redesenhar o espaço urbano, como ruas e calçadas, mais largas, por exemplo. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. Em celebração à Semana Farroupilha, a Câmara de Porto Alegre recebeu a centelha da Chama Crioula. O fogo simbólico foi aceso na sede do Legislativo nesta terça-feira, quando o presidente do Parlamento Municipal também inaugurou a exposição, Anitta Garibaldi. Um grupo de cavalarianos do movimento tradicionalista gaúcho foi quem trouxe a centelha da Chama Crioula, do Parque Farroupilha até a Câmara de Vereadores. O presidente do Legislativo recebeu a comitiva e, junto de sua colega de Parlamento, vereadora comandante Nádia, acendeu a Chama no Centro de Tradições Gaúchas da Casa, o CTG Maurício Sirotsky Sobrinho. Há alguns anos já que a Chama Crioula não fazia parte do calendário oficial da Câmara e agora nós estamos com um belo galpão, novo, enfim. Eu mesmo fui autor de um projeto de lei que incluiu noções do tradicionalismo no currículo escolar, nas escolas públicas do município. Eu acho fundamental que a gente possa manter essa chama acesa. e achei também muito oportuno que nós fizéssemos um ato aqui, com a presença do Lamezon, que é o nosso coordenador da primeira região, demais DTGs, CTGs aqui, parceiros, amigos nossos. Então, hoje é um dia que nos deixa muito felizes a todos. A dedicação do Legislativo com as tradições do Estado é fundamental para o movimento, considera o coordenador da primeira região tradicionalista. Essa fusão, vamos dizer, Legislativo com o movimento tradicionalista gaúcho, fazendo com que este movimento, esta chama, ela não se apague, é importante. Nós precisamos ter o poder público ao lado do movimento. Nós precisamos ter essa ação do Legislativo junto conosco para termos aquele respaldo e aquelas condições de fazer um trabalho bem feito, um trabalho com a cultura, com a tradição e com o folclore do Rio Grande do Sul, juntamente com o Legislativo. Após a cerimônia de acendimento da chama no CTG da Câmara, os vereadores presentes e cavalarianos participaram da inauguração de mostras sobre Anitta Garibaldi. A exposição, que ocorre no térreo do prédio do Legislativo, destaca o bicentenário de uma das principais personalidades femininas da Guerra dos Farrapos. Essa exposição, Anitta Garibaldi, demonstra o valor, a garra e o quanto a mulher gaúcha tem de importância nessa formação do nosso Rio Grande do Sul. Enquanto mulher, me sinto muito prestigiada com essa exposição, mostrando outras mulheres guerreiras aqui do nosso estado e que fazem história, desde Anitta até as Anitas contemporâneas do dia de hoje. A Comissão de Economia e Finanças realizou audiência pública para apresentação e debate do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. A LDO estabelece as metas e prioridades do governo para o próximo ano. A proposta do passo municipal prevê o equilíbrio financeiro com receitas e despesas equivalentes, na casa dos R$ 9,6 bilhões. Entre as receitas correntes, impostos e contribuições devem somar R$ 3,2 bilhões, sendo R$ 940 milhões relativos ao IPTU, já com a suspensão aprovada na Câmara do aumento progressivo. No quesito despesas, pessoal e encargos sociais somam R$ 4,6 bilhões. R$ 830 milhões estão previstos como investimentos. Para as emendas parlamentares, serão destinados R$ 65 milhões. A presidente da ACFOR, vereadora Bruna Rodrigues, considera que deveria haver também um equilíbrio entre o financeiro e o social. E a gente precisa fazer com que essa balança não suba mais para um lado e diminua mais para o outro. Eu acho que eles podem, eu acredito que eles podem andar juntos. Porque, afinal de contas, a prefeitura, o executivo como um todo, não é uma empresa privada. É uma empresa pública, presta serviços públicos. O que precisa responder à cidade, às promessas do prefeito. O secretário municipal de Junto de Planejamento e Assuntos Estratégicos afirma que, apesar do caráter técnico da LDO, o governo tem focado na retomada da economia para a geração de empregos e a melhoria social na cidade. A prefeitura tem sido um exemplo na questão da vacinação e, com isso, automaticamente possibilitando a volta da atividade econômica. E o próprio Melo tem tido sempre presente, discutido, essa questão da volta ao trabalho, da volta à atividade econômica, recebendo, inclusive, críticas sobre isso. Mas sabendo que, para que tenhamos menos crianças do lado da cidade, tenhamos menos pessoas com dificuldades, nós temos que voltar com a atividade econômica. Sobre a suspensão do aumento do IPTU, o secretário municipal adjunto da Fazenda, Bruno Breyer Caldas, afirma que uma nova revisão da planta deve ocorrer no primeiro ano da próxima legislatura, ao responder questionamento do vereador Moisés Barbosa, do PSDB. O carnaval em Porto Alegre deve voltar à pauta da Comissão de Cultura do Legislativo. Nesta terça-feira, este era o tema da SESI, mas o não comparecimento de secretários prejudicou o debate, especialmente em relação ao Porto Seco. Já na Comissão de Saúde, o tema da reunião desta semana foi o setembro amarelo. Sensibilizar a sociedade de que o suicídio pode ser evitado. Esse foi o objetivo da vereadora psicóloga Tanise Sabino, presidente da Frente Parlamentar de Promoção da Saúde Mental, ao propor o tema da reunião desta semana da COSMAN. Durante o encontro, vereadores e representantes de entidades discutiram sobre as ações promovidas no município relativas ao setembro amarelo. O mês ganha cor e causa para incentivar a prevenção ao suicídio. Todas essas ações, então, têm como objetivo chamar a atenção em relação ao tema e promover a discussão e o diálogo na nossa sociedade. É necessário acabarmos de vez com o tabu de que não se pode falar sobre esse assunto. Precisamos, sim, falar sobre o suicídio, mas da forma correta, falando sobre os fatores de risco, falando sobre os sinais de alerta, os fatores de proteção, como ajudar e, principalmente, também falando sobre o que não é importante falar. Alguns vereadores também se manifestaram solidários ao tema. Os parlamentares trouxeram índices que apontam a alta taxa de suicídios na capital. Um tema muito preocupante, não só para enfocar o setembro amarelo, mas, principalmente, para que o município, ao longo dessa gestão, como em outras, possa ampliar a oferta de atendimento à saúde mental. Esse é um problema sério que nós temos na nossa cidade e, se nós observarmos que as ofertas ou os espaços ofertados pelo poder público ainda são muito, muito pífios e insuficientes. Essa pauta tão importante, né, que é a pauta da saúde mental, a pauta de que nós possamos trabalhar informações para cada vez nós termos menos casos de suicídio. Nós sabemos que esses números vêm aumentando, como bem falou a vereadora Tanise, e muitos são os motivos, né? Nós vivemos aí uma pandemia hoje mais tranquila do que já foi há um ano atrás, mas ficaram muitos resquícios disso, né? E sabe que esse problema está mais perto de nós do que se imagina. É só a gente começar a observar. Então, tanto os idosos como os jovens, a gente encontra muitos em depressão e muitos que, infelizmente, chegam a tirar a própria vida. Inclusive, o nosso estado é um dos índices, o maior índice de suicídio, infelizmente, é o Rio Grande do Sul. A comissão solicitou a minha diretora, inclusive, que em homenagem ao setembro amarelo, mês da prevenção ao suicídio, fosse colocadas as luzes na cor amarela na Câmara, o que foi aceito e está sendo implementado. A representante da Secretaria Estadual de Saúde, enfermeira Marilize de Souza, enfatizou a necessidade de ações de promoção da vida diante das altas taxas de suicídio no Rio Grande do Sul. Historicamente, o estado do Rio Grande do Sul tem as maiores taxas. Então, no ano de 2019, a taxa foi de 13,34 para cada 100 mil habitantes. Isso, ao menos nos últimos 10 anos, assim, que a gente tem acompanhado, o Rio Grande do Sul tem se mantido aí no primeiro lugar, infelizmente. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas tiram suas vidas todos os anos no mundo. Ou seja, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. Aqui no Brasil, que é o segundo país com maior índice, ocorre um suicídio a cada 46 minutos. Com números tão alarmantes, é consenso entre os participantes da reunião. A prevenção é um tema a ser debatido o ano inteiro. O Centro de Valorização da Vida também participou da reunião. A representante do CVV divulgou o trabalho de apoio emocional prestado pela instituição e reforçou que, para quem estiver precisando de ajuda, o telefone 188 está disponível 24 horas, todos os dias. São voluntários valorosos que tocam esse serviço, certo? É um 188 a todas as pessoas que precisam conversar e estamos à disposição. Desde 2014, Porto Alegre registra uma média de 70 mortes por ano em acidentes de trânsito. Com o intuito de reduzir em 50% a taxa de mortalidade, a Prefeitura pretende implementar até o final do ano um plano de segurança viária sustentável. As metas foram apresentadas em reunião da Comissão de Transportes do Legislativo. De acordo com o representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o plano está alinhado com as diretrizes para o trânsito seguro da Organização das Nações Unidas, que estabelece abordagens para a gestão das velocidades e o redesenho do espaço urbano para evitar mortes. Segundo Marcos Feder, um dos fatores de risco que contribui para os acidentes é a velocidade excessiva dos motoristas. Nós podemos ver que a 60 km por hora a chance do PDS morrer é de 90%. A 50 km por hora é de 85%. E se nós reduzirmos 20% a velocidade de 50 para 40, por exemplo, nós vamos estar reduzidos em 45% a chance de morte. Então, nós podemos ver que não é linear essa redução. Não é uma... Reduzir 10% a velocidade vai reduzir 10% a chance de morte. Não, é uma diferença muito maior devido à questão da velocidade do impacto influenciar diretamente na energia do acidente. Além da velocidade, a Prefeitura afirmou que a combinação do uso de álcool, a falta de habilitação e o desrespeito às normas de trânsito são fatores de risco que podem ser modificados. Para isso, o Executivo aposta em ações educativas e estratégias de cidade que possam redesenhar o espaço urbano, como ruas e calçadas, mais largas, por exemplo. As medidas visam reduzir o número de vítimas fatais no trânsito. Os dados apontam que 51% das pessoas que morreram eram idosos. Mas isso é uma preocupação e a gente realmente trabalha muito em cima disso, principalmente na questão da IPTC, na questão de educação de trânsito. É uma coisa que tem que ser valorizada na IPTC. Ela faz campanha e agora tem que estar fazendo um trabalho muito bacana na questão dos idosos, instruindo e permanentemente oferecendo material específico para os idosos. Exato. Inclusive, é bem legal, Cristina, distribuindo guarda-chuvas transparentes. Isso é importante, porque pela transparência o idoso consegue olhar. Conforme o presidente da CUTAB, emendas impositivas de vereadores podem ser encaminhadas para projetos de conscientização. CACIÁ Carpes ainda salientou que é preciso investir em melhorias na visibilidade das paradas de ônibus da cidade. Isso já os comerciantes me falaram. Olha, CACIÁ, lá no outro lado tu enxerga a minha loja. Mas quando fecha tudo e que tu não enxerga, o bandido está me olhando lá do outro lado e eu não estou enxergando ele. Então, o que tu está dizendo aí é uma coisa para você analisar. Eu acho que tem que ser transparente para te enxergar toda a questão de um lado para o outro. Ou seja, isso vai dar mais segurança, mas também vai dar mais, como tu disse, visibilidade é quem vai atravessar. Na realidade, realmente, o pedestre é o mais frágil do sistema inteiro, considerando sua capacidade. E a gente vê. Eu acho que um dos desafios, presidente, do nosso plano é realmente esse novo paradigma, né? O sistema seguro e visão zero, né? Então, o que a gente está trabalhando e que vai trabalhar e que tomara que a gente consiga terminar a apresentação é que realmente nenhuma morte prematura no trânsito é aceitável. O presidente da CUTAB sugeriu a criação de um grupo de trabalho envolvendo técnicos da prefeitura e vereadores para a elaboração de um planejamento do plano. Opções de financiamento para execução de projetos também foram apontadas no encontro. Conforme o governo, a criação de um fundo municipal ou contrapartidas de grandes empreendimentos poderiam custear as obras de segurança viária. De acordo com a prefeitura, até dezembro deste ano, o plano de segurança viária deverá ser implementado. E foi instalada nesta semana no Legislativo a Frente Parlamentar em Defesa do Meio Passe. O lançamento da frente ocorreu nesta terça-feira no plenário Anaterra. A atividade reuniu vereadores e entidades. A iniciativa defende a permanência do meio passe para os estudantes como forma de garantir o acesso dos alunos às instituições de ensino. Os participantes do evento destacaram que não são as isenções nem os estudantes que oneram o sistema de transporte. O espaço da Tribuna Popular foi ocupado na sessão de segunda-feira pela Pequena Casa da Criança. A ONG, localizada na Vila Maria da Conceição, no bairro Partenon, atende diariamente 800 pessoas, entre crianças, jovens e idosos. A entidade pediu apoio do Legislativo para ampliação do trabalho realizado na educação infantil e no ensino fundamental. O voluntário da ONG afirmou que a Pequena Casa da Criança foi criada em 1956 com o objetivo de atuar em programas e projetos para atender a população em situação de vulnerabilidade. Entre os serviços prestados pela entidade está a Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Programa de Aprendizagem Profissional e Serviço de Abordagem Social. Giovanni Bergamaschi disse que a ONG recebeu a doação de um terreno vizinho, mas precisa de doações para ampliar a escola. A gente tem hoje todos os espaços já ocupados, de salas, de oficinas e de tudo mais. Então, a gente conseguiu a doação de um amigo, um doador da Pequena Casa, de um terreno do lado, que a gente consegue juntar com uma parte onde hoje é usada para ampliar, de repente até subir um prédio, algo assim, para poder crescer bastante na escola, em outros projetos, mas a gente precisa de muita ajuda para o recurso, para mão de obra, para material, tudo isso é muito caro e a gente não tem isso em nenhum dos nossos convênios, contratos, parcerias. Giovanni lembrou que os interessados em colaborar podem fazer doações via fundo municipal da criança ou da nota fiscal gaúcha. A contratação de jovens aprendizes também é outra forma de auxílio, conforme o representante da entidade. A Pequena Casa da Criança foi reconhecida como uma das 100 melhores ONGs do Brasil pela Revista Época e o Instituto Doar. O Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, também foi lembrado pela Câmara Municipal no período de comunicações, na sessão de segunda-feira. Em nome da mesa diretora, a proponente da homenagem, vereadora Mônica Lealdo Progressistas, destacou que o Dia do Soldado é comemorado na data de nascimento do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A parlamentar agradeceu aos homens e mulheres de farda pela disposição em enfrentar as mais diversas missões. Mônica Leal salientou a contribuição dos militares no plano de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. Se colocou à frente do processo de vacinação para ajudar, e não só na vacinação, mas também quando existiu lá no início que estávamos perdidos com a pandemia, que foi uma catástrofe, o Exército passou ainda a fazer mais forte o controle das fronteiras, foi para as ruas, se colocando à disposição dos secretários da saúde, do Ministério da Saúde. O comandante militar do Sul agradeceu a homenagem e afirmou que o reconhecimento se estende para o trabalho de cada soldado. O general Stunf também destacou a satisfação com o trabalho realizado pelos militares durante a pandemia. A gente está muito honrado de estar aqui recebendo homenagem no nome do Exército Brasileiro, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre reconhecendo o nosso trabalho no enfrentamento da pandemia, nas fronteiras, na defesa da pátria. Então, essa homenagem da Câmara nos dá muito orgulho de estarmos aqui no nome do Exército Brasileiro. Diversos parlamentares se manifestaram e parabenizaram o Exército pelo Dia do Soldado. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto